Eu tenho um filho, a gente não tem muito o que dizer, não é a ordem da vida, acho que a gente não tem nem gravado no DNA da gente que isso possa acontecer nessa diversão. Então, desde que o Tiago partiu, eu tenho feito quase que todos os dias, ele está em colégios, universidades, seminários, falando para muita gente. E em muitos desses lugares, quando eu olho para a plateia, eu vejo muitos Tiagos ali pelo meio, Tiagos também, porque cada jovem tem um pouco do meu filho, é um sorriso, é um tênis, enfim. E isso me faz pensar que se já tivesse alguém fazendo o que a gente está fazendo com o Vitor Gente, lá em 1995, talvez o Tiago não estivesse embarcado com aquela carona sem volta. E é isso que me dá energias e é isso que me move para levar o Vitor Gente nesses 22 anos de Vitor Gente. É estranho quando eu falo tempo, porque o Tiago viveu 18 anos, pouco, né? 18 anos. Mas os 18 anos que ele viveu, parece que foi o meu 63 ou 4, se ele me engano, 4, né, Natasha? Eu acho, porque eu acho que eu estou querendo tirar um... E os 22 que ele partiu, parece que foi ontem, né? Então, como o tempo é uma coisa, né, uma ilusão quase, né? Dependendo do que se trata, o tempo passa voando para outras, né? Então, esses 18 anos dele estão aí até hoje, parece que é o meu 60. Mas, nessa caminhada que a gente tem feito, eu acho que o que a gente acrescentou nessa questão da mobilidade, na questão do trânsito, foi trazer para essa questão, que era muito fria, né? Quando eu perdi o Tiago, eu quis entender. O Vitor Gente, na verdade, ele não nasceu lá numa prancheta de marketing, numa agência de publicidade. Quem me conhece, a Jane me conhece, né, daquela época, quem me conhece, quem conviveu comigo naqueles primeiros dias, deve lembrar que eu dizia, vida urgente.